Três semanas antes de deixarem o Brasil rumo ao Orlando, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro renovaram seus passaportes diplomáticos. Os documentos foram entregues no dia 7 de dezembro, oito dias antes do Itamaraty publicar uma portaria que dobrou a validade da autorização para ex-presidentes e cônjuges. Conforme revelado aqui pelo antagonista, o Ministério das Relações Exteriores alterou, por meio de portaria publicada no dia 15 de dezembro, o regulamento consular brasileiro e ampliou a validade do passaporte diplomático para ex-presidentes de cinco para dez anos improrrogáveis. A portaria beneficiou diretamente Bolsonaro e Michele, já que o direito ao passaporte diplomático estende também a cônjuges. Bolsonaro deixou o país no dia 30 de dezembro para não passar a faixa presidencial a Lula, que o derrotou nas eleições em 2022. Em solo americano, o ex-presidente se hospedou na residência do lutador aposentado de MMA, José Aldo, que virou ponto de peregrinação de apoiadores bolsonaristas. A agenda de Jair Bolsonaro no seu autoexílio nos Estados Unidos se resume a passeios em supermercados e encontro com seguidores em eventos promovidos por grupos de direita. O ex-presidente não tem data para retornar ao país, mas disse que pode voltar ainda esse mês. Na terça-feira, Michele foi flagrada no aeroporto internacional de Brasília, portando o seu passaporte diplomático rumo a Orlando, onde se encontrará com o marido para tratar das denúncias sobre joias sauditas de 16 milhões. A ex-primeira-dama viajou acompanhada do seu maquiador, Augustinho Fernandes. Música Música